Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina O vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Esse filtro aqui da MTX Esse filtro aqui galera, cuidado com esse filtro aqui, tá bom? Aparentemente um filtro muito bom de uso Mas toma cuidado com o probleminha crônico Vou falar um pouquinho sobre esse probleminha crônico Aqui fica no nosso quadro hoje, testando ferramentas E esse filtro aqui ó, eu não aprovo, tá bom? Na questão da utilização é um bom filtro Ele realmente retém o material, retém o líquido, retém o óleo, retém a água Mas na questão de segurança, tome cuidado, tá bom? Galera, eu estou aqui ó, fazendo a manutenção, a troca Comprei 4 unidades desse filtro, tá bom? Então, eu venho utilizando esse filtro porque é mais um artifício que a gente tem Pra reter líquido Pra garantir a segurança do nosso processo de pintura E assim, vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo Pode ser que isso nunca aconteça com vocês Mas eu vou mostrar um problema crônico desse filtro, certo? Eu já comprei 8 unidades dessa daqui 8, né? Pra colocar em todas as pistolas que eu tenho Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho nessa Tenho nessa outra aqui ó Nem usado foi ainda, tá bom? Nem usado foi, tá aqui cerado Tá bom? Então, estou colocando em todas as pistolas, né? Pra ter mais um artifício Pra que eu possa garantir o meu processo de pintura Mas ele tem um problema crônico, galera Esse filtro aqui não é velho Ele apenas está sujo, certo? Sujou de prime, sujou de tinta por fora, certo? Não teve contato aqui com solvente Que pudesse acontecer problema Mas aqui ó Vocês estão vendo esse trinco aqui ó Todas as peças ao qual eu perdi Trincou aqui ó Uma peça Ela veio a instalar Quebrar o vidro, né? Quebrar o plástico E o plástico chegou a bater até em mim Tá bom? Então, risco de acidente, tá bom? E eu perdi uma peça, né? Uma pintura de uma peça Por causa disso aqui ó Tá bom? Acumulou um pouquinho de água aqui ó E a pressão do ar Jogou essa água em cima da peça Então eu perdi a peça Ou seja Eu perdi uma peça Que custava 450 reais Já estava pronta Na última demão de verniz Eu perdi a peça Por causa disso aqui ó Tá bom? Uma unidade dessa Comprei pelo Mercado Livre Sai a 35 reais 34 reais Comprei Comprei 8 unidades Não paguei Não paguei o frete Tá bom? Mas assim galera Sinceramente É um equipamento Que ele não condiz Com o que ele oferece Certo? Um equipamento Para reter material Show de bola Mas é um equipamento Que não tem segurança Esse aqui trinca E é um problema crônico Você vai comprar Um filtro desse Preste atenção Que bem aqui ó Ele novo Novo, novo, novo Ele tem uma marcazinha Bem aqui ó Você vai ver logo Uma marca aqui Tá aqui a marca Ele vai trincar aqui ó Eu não vou jogar Esse filtro Porque assim galera Sinceramente Eu comprei E Nos primeiros momentos Que você usa Não dê pancada no filtro Não dê pancada no filtro Tenho maior cuidado Com esse filtro Então assim Eu não arranjei Outro material Já estou estudando aqui Outro O filtro De combustível Do Fusca É muito bom também Eu vou trocar Pelo filtro de combustível Do Fusca E vou tirar isso aqui ó Certo? Um equipamento Que não Não vale a pena Comprar O valor dele Não é caro 35 reais Não é caro Mas para quem compra 8 unidades E perder as 8 unidades Que eu já perdi 3 Essa daqui já é a quarta Tá certo? Na verdade Desculpe Essa daqui já é a quinta Todos quebram No mesmo local Certo? Todos quebram No mesmo local Mesmo local Ela quebrou Aí um Me deu uma pancada Um pedaço desse plástico Quebrou Né? E outro Eu perdi uma peça Certo? Então qual é o segredo Que eu digo Na hora que tiver O leve vazamento Já tire Já descarte Tá bom? Se você usar esse procedimento Pode ser que você não tenha Do de cabeça Mas aqui você vai gastar dinheiro Não é brincadeira não Você vai comprar filtro Não é brincadeira não Então esse equipamento aqui Pra mim Em questão de qualidade Assim De eficiência Pra servir Né? Funcionabilidade É ótimo Mas em questão de segurança E de problema crônico Esse material aqui Esse equipamento aqui Ele tá reprovado aqui No nosso canal Tá bom? No nosso canal aqui Avaliando equipamento Esse material Ele está reprovado Quer comprar? Compre Mas você vai ter dor de cabeça Compre Mas compre Sabendo Que esse filtro aqui Vai te dar